Sondrinha e Zezinho Eu não resisto, eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, com as pernas fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Mas é só tu ligar pra mim, eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar, com as pernas fica bamba Bateu saudade eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Que eu vou correndo te encontrar Sandrinha e Zezinho Zezinho, Zezinho, Zezinho Os ciganos do forró Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu Nosso amor particular Nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Mas sabe o quanto que eu chorei E agora que eu te assupirei Ai, me liga, pergunta como é que eu tô Ai, insiste e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Ai, me liga, pergunta como é que eu tô Ai, insiste e me chama de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ai, 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 ai Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá vendo Você é feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá sentindo Os ciganos do forró Eu deveria ter passado álcool em gel no peito E acabado o sentimento que acabou comigo Tem gente que é pior que virou Quando ela me traiu eu fiquei de cama No boteco odeiei mais uma semana Doente de amor vivendo um drama Um soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Eu me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Ainda chamei de amor Um soro de 51 na veia Um soro de 51 na veia Com injeção de conhaque de noite, de manhã, de tarde Eu me curei da judiação que ela me fez O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior O coronavírus nunca me assustou O coronavírus nunca me assustou Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor Quando o telefone tocou Eu esperei que fosse você Iludi, me feri, me perdi Quando atendi Perguntei ao vizinho pelas horas Eu estava perdida no tempo Eu não sei como eu fui me enganar Tanto assim com você Eu não entendo Por que você faz isso comigo Se te amar é um castigo Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra sua cama Jura, finge, diz que ama Quando você me chama eu vou Quando o telefone tocou Eu esperei que fosse você Iludi, me feri, me perdi Quando atendi Perguntei ao vizinho pelas horas Eu estava perdida no tempo Eu não sei como eu fui me enganar Tanto assim com você Eu não entendo Por que você faz isso comigo Se te amar é um castigo Eu sei que vou morrer de amor Só me procura Pra me levar pra sua cama Jura, finge, diz que ama Quando você me chama eu vou Jura, finge, diz que ama Se apaixonar Santrinha e Zezinho Os ciganos do forró Garçom, enche meu copo, por favor Eu não aguento mais essa dor Eu vou me embriagar Ela foi embora com outro amor Não quis nem me ouvir, me abandonou Eu vou morrer por esse amor Garçom, ela era minha vida Eu não suportei sua partida Garçom, me ajude, por favor Em casa tudo lembra ela Minha cama tem o cheiro dela Eu vou enlouquecer por esse amor Garçom, enche meu copo, por favor Eu sem ela nada sou Por favor, ligar pra ela Eu já pedi pra ela vir me buscar Eu já pedi pra ela vir me buscar Mas ela pediu pro Biel Chamar garçom Eu não aguento essa dor Vou morrer por esse amor Garçom, enche meu copo, por favor Por favor, eu sem ela nada sou Por favor, ligar pra ela Eu já pedi pra ela vir me buscar Mas ela pediu pro Biel Chamar garçom Eu não aguento essa dor Vou morrer por esse amor Eu não aguento essa dor Eu não aguento essa dor Pra se apaixonar, Sandrinha e Zezinho Os ciganos do forró Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite estou aí em ponto A meia-noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando Mas você sabe ficar disfarçando O seu marido não nota Eu sei você tava carente, pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando dá vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente e chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor Música 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 Pra se apaixonar Santrinha e Zezinho Os Ciganos do Forró Música Eu não vou te esquecer Eu preciso de você Vem vida minha O seu cheiro pelo ar Peço até em te ligar Peço até em te ligar Mas não vai me atender Te esperando todo dia Nessa minha agonia Vou me embriagar De uma coisa De uma coisa eu só sei Você sabe que eu te amei E pra sempre vou te amar Música Vem correndo pro meu abraço Vem correndo pro meu abraço No calor do meu abraço Vou te envolver Vem correndo vida minha Vem pra ser pra sempre meu Sempre vou te proteger Música Vem correndo pro meu abraço Música Vem correndo pro meu abraço Vou te envolver Vem correndo vida minha Vem pra ser pra sempre meu Sempre vou te proteger Vem correndo pros meus braços No calor do meu abraço Vou te envolver Vem correndo vida minha Vem pra ser pra sempre meu Sempre vou te proteger Vem pra ser pra sempre meu Sempre vou te proteger Vem pra ser pra sempre meu Sempre vou te proteger Pra se apaixonar, Sandrinha e Zezinho Tão de repente você entrou em minha vida Andava tão abatida Fez ela mais colorida A gente tinha tantos planos parecidos Algum deles proibido De você ficar comigo Mas de repente você mudou Nunca mais me procurou Eu não acredito que tudo acabou Quantas vezes já brigamos Até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos Saudade da minha pequena Eu não devia mais Confesso que eu estou Saudade da minha pequena Eu estou Uou, 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 uou Esse marrito tá morrendo De saudade, amor Quantas vezes já brigamos, até já nos bloqueamos Quantas vezes já nos perdoamos, saudade da minha pequena eu tô Eu não devia mais, confesso que eu estou, saudade da minha pequena eu tô Desse marre tu tá morrendo, de saudade amor, saudade da minha pequena eu tô Eu não devia mais, confesso que eu estou, saudade da minha pequena eu tô Desse marre tu tá morrendo, de saudade amor Pra se apaixonar, Sandrinha e Zezinho, Zezinho e Zezinho Os Ciganos do Forró Hoje faz uma semana, eu deitada nessa cama Você me abandonou Falou tudo o que queria Meu amor eu já sabia Que já tinhas outro amor Fiz falar me defender Mas você não quis saber Você me machucou Deu risada da minha cara E eu nem pensava em nada Não queria te perder O meu mundo desabando Sua voz se afastando Eu não quero te perder Sem você eu vou sofrer Diz pra mim que fui engano O meu mundo desabando O meu mundo desabando O meu mundo desabando Sua voz se afastando Sua voz se afastando Eu não quero te perder Sem você eu vou sofrer Diz pra mim que fui engano O meu mundo desabando Sua voz se afastando Eu não quero te perder Sem você eu vou sofrer Diz pra mim que fui engano O meu mundo desabando Sua voz se afastando Eu não quero te perder Sem você eu vou sofrer Diz pra mim que fui engano Diz pra mim que fui engano Eu não quero te perder